Algumas das fotografias apresentadas nestes 11 vídeos, tiveram de ser adaptadas a este modelo digital, pelo que não refletem as verdadeiras dimensões da pintura. A pintura é uma manifestação artística muito antiga que utiliza técnicas de coloração em uma superfície bidimensional. Esse tipo de manifestação acompanhou o desenvolvimento das sociedades, no entanto, a partir do século 19, com a criação da fotografia, ela sofreu um declínio. Atualmente, com a evolução da tecnologia a pintura adquire diversas técnicas, modelos e tendências. As pinturas podem ser figurativas, com representações da realidade, ou abstratas, não representacional. Os géneros mais difundidos de pinturas são, natureza morta, retratos, paisagem, dentre outros. A estética é um conceito que está vinculado à beleza e, portanto, é fundamental mas artes, por exemplo, na criação de imagens e combinação de tons, matizes, texturas. O conceito de belo está apoiado na estética clássica grega e romana, a qual fundamentou outros momentos posteriores da história da arte, por exemplo, o renascimento cultural. As pinturas mais antigas conhecidas são denominadas de arte rupestre. Elas foram desenhadas por diversos povos da Antiguidade e geralmente eram feitas nas paredes das cavernas. Nesse sentido, é importante destacar a necessidade do homem primitivo de exteriorizar seu mundo. Certamente, os pigmentos das pinturas e os materiais utilizados eram bem diferentes dos quais utilizamos hoje. Na pré-história, os materiais mais utilizados para desenhar e pintar as paredes eram pedras, sangue, mistura de vegetais, dentre outros. A pintura figurativa é aquela em que notamos a presença de formas da natureza, seja homens, objetos, vegetação. As pinturas figurativas já eram produzidas pelos homens da pré-história, os quais representavam cenas de luta, caça e rituais. Baseada, portanto, nas cópias das diversas representações da natureza, a arte figurativa acompanhou a evolução da sociedade atingindo seu declínio no século XX, com a introdução do abstracionismo. No entanto, ela continua sendo largamente produzida em todos os cantos do mundo. Na pintura abstracta, a arte pictórica é determinada pela ausência de formas da natureza. Ao contrário da pintura figurativa, em que encontramos as formas conhecidas, no abstracionismo a pintura é não representacional, sendo formada basicamente por linhas e cores. Ainda que esse estilo tenha sido encontrado nas pinturas da pré-história, foi no século XX com movimentos de vanguarda que o abstracionismo adquire seu apogeu. A pintura corporal é um tipo de expressão artística onde a tela utilizada pelo artista é o corpo. Esse tipo de pintura é muito antigo, visto ser utilizada por diversos povos da antiguidade. Em diversas culturas, além da beleza, outras finalidades são encontradas para a pintura do corpo, por exemplo, para identificar a hierarquia, o sexo, a idade. Da mesma forma, a arte do corpo, utiliza o corpo como suporte de criação artística. Esse estilo ganhou força no século XX nos Estados Unidos, espalhando-se pelo mundo. A escassez de relíquias pictóricas em Portugal anteriores ao século XV levou à formação de uma crença de que neste país a pintura floresceu somente a partir da renascença. Porém, a ausência de exemplos concretos não significa que as sociedades locais de tempos remotos, precursoras da formação do atual Estado português, não praticassem esta arte e, ao contrário do que usualmente se supõe, a pintura de Portugal tem uma tradição antiquíssima. Infelizmente, por circunstâncias diversas, a maioria das obras produzidas até meados do período gótico desapareceu, e as poucas que sobrevivem são por isso mesmo de extraordinária preciosidade, sendo os únicos testemunhos de uma linhagem artística que data da pré-história. A partir do Renascimento, de facto, coincidindo com a fase dos descobrimentos e do estabelecimento de diversas colónias além mar, as grandes riquezas que passaram a fluir para a metrópole serviram como poderoso estímulo para a intensificação do intercâmbio cultural e comercial com o restante da Europa e para um desenvolvimento acelerado e importante em todas as artes, beneficiando-se logicamente a pintura desse novo contexto. Desde lá a história da pintura em Portugal está muito melhor documentada, e as suas obras conservam-se, hoje, em diversos museus e coleções privadas nacionais e estrangeiras. Os pintores não se fecham numa torre de marfim e têm uma concessão de um dever cívico internacionalista, para uns tantos, em formas e conteúdos, rebeldes, outras mais clássicas, espalhando-se os seus autores pelas galerias, bares, hotéis, restaurantes, por vezes numa fictícia clandestinidade, nas caves, num realismo de causa viva ou na invenção pura de reversos sentimentais, que, para uns tantos críticos é uma forma do pintor nos ligar uma forma viva de cultura. Assim são os pintores que nos vão dando o encontro das formas, o sabor dos conteúdos, e transmitem a sensação do novo e os óleos, as aguarelas, os acrílicos, os pastéis, é a forma veemente importante de arte que fomenta a cultura e é a participação psicológica do inventor da beleza, relativa mas saborosa. A arte tem um grande grau de afetividade, de coisa cuidada e é em trave para a decadência progressiva e permanente da globalidade das faculdades mentais, encaminhando para a ruína total a personalidade, quando, o artífice se deixa ficar num quietismo profundo. A imaginação por vezes tem uma atividade ou curiosidade sintética que empolga seres sensíveis para a aprendizagem da arte esteja ela onde estiver. É a arte de ser livre. Estar em qualquer lado. É cultura. É MAS MÁS 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 MÁS